Olá pessoal, hoje eu vou jogar Red Ball 2 Fala galerinha, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo desse game que é fantástico, né Ju? Muito divertido, a gente adorou e vamos postar mais um vídeo aqui pra vocês Vamos ver se a gente consegue ter mais vitórias hoje, Ju? Vamos! Será que eu tenho vitórias ou você vai ter mais vitórias que eu? Não sei! Então vamos pra partida de hoje Vamos ver se a gente consegue chegar em uma posição melhor, hein? Ó, tá pedindo pra cá Vamos ver se a gente consegue melhorar a posição, gente, vamos lá A gente consegue melhorar a posição É A posição com muitas vitórias, né Ju? Muita Olha, Ju É a mesma! É o mesmo personagem, hein? Só que meio diferente Eu sou daqui, ó Eu já descobri como funciona Não, você é sempre essa É aqui, ó, tô aqui, ó, tô pulando Agora congelar Congeleiro as duas Eu já descobri os poderes, como funciona Você descobriu? Aí Não, eu tô confuso, gente Qual é a Ju? Quem é a Julie? Eu sou a Julie A Ju é essa daqui, né? É porque tu dá o contrário Ah tá, Julie e Cristina, tá certo Agora eu sei qual é você Eu tava confuso, gente Eu torci pro gol da outra aí Agora é gol da Ju Ah, a Ju descobriu os poderes Nossa Que golaço, gente Nossa, a Ju mandou ela ficar quieta, gente Olha A Josinha tá podendo, hein? Ah, tá vendo aí, ó Você foi tirar a onda Nossa Ai meu Deus Ai meu Deus, quase Nossa Que golaço, hein? Ai meu Deus, eu não Eita, Mois Pensei que ia passar por baixo o gol Vixe, filha, tá atacando Pula, Ju, pula Eu tô atacando Eu tô atacando Põe pra lá Tão brincando Eu tô com a onze e a dois Nossa Nossa, que goleada, gente Fala sério E acabou o tempo Nossa, onze gols a Ju conseguiu fazer Não É brincadeira, hein, gente Olha, subiu a posição, hein? Olha, tava quase ficando em primeiro Nossa Ai, onze a dois, galerinha Ó, tá querendo uma revanche Vamos a revanche Revanche Vamos lá De novo, hein? De novo A Ju vai jogar a revanche Porque ela ganhou ela que joga, gente Agora eu Vou congelar primeiro ela Nossa Nossa, 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 nossa Nossa, que cabe Nossa, gostaria de jogar contigo, Ju É Impediu revanche Galerinha, baixa esse game aí Vai lá no Play Store e baixa Readbal 2 Readbal Não é Red, não, gente É Read com H, né, Ju? Sim Readbal 2 Muito legal esse game, gente Muito divertido Eu curti demais Eu tô viciado nele, hein? Eu também Aí vocês podem jogar online Porque dá pra adicionar como amigo, né, Ju? Sim Dá pra adicionar como amigo aqui no jogo, galerinha Opa Aí Nossa Você viu que ela desafiou a Ju pra uma revanche, não foi? É Eu falo ela, mas pode ser ele também, né? Porque o seu nome tá escrito Julie Cristine, né? É Já o dele tá, não sei o que, ó Di Dom Alguma coisa Não sei se é ele ou ela Ah, Ju fez um golaço em você, Ju Ah, Ju Cuidado Nossa Cuidado que ela vai dar cobertura Nossa No ângulo Eita Eita, Ju Corre Aí Nossa Levou o gol Nossa Na trave Gol Nossa Tá batendo na trave Ah Foi esperto, hein? Chutou fogo baixo Mas essa segunda vitória, Ju Ganhou A Ju ganhou a revanche Gostei Tô adorando esse jogo, gente Tá ali 6x4 Primeira vitória 11x2 Segundo 6x4 Show de bola Ela não vai dar chamar Eu acho que ela não vai chamar mais pra revanche, não, hein? Eu queria Hum Acho que não vai mais chamar pra revanche Acho que ela viu que não conseguia ganhar Agora sou eu Será que eu vou ganhar, Ju? Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo Nossa, o pé desse tá um pé de urso, ó Ele tá sem chuteiro Você tá aqui, ó É, eu tô ao contrário agora, né? É Ui, ui, ui Ai, meu Deus, levegou Não acredito Eu tô enferrujado Tá enferrujado Você tá batendo nele Olha os poderes aqui, ó Congela ele Congelou Mas não deu certo Ele usou o cabeção Ele consegue pular Ai, gente, eu tô estrenado Tô estrenado Tem o cabeção aqui, ó Você pode virar o cabeção Quando a bola estiver perto de você Nossa O cabeção ali, ó Agora acredito De pera Eu tô perdido nos controles Ai, meu Deus Aí, golaço Não, não ia chorar pra cá, não Tô errado Agora o cabeção Usa o cabeção Nossa Ai, meu Deus Eu não acredito Meu Deus Meu Deus Ah, eu pulei Não é pra pular Tô perdido nos controles E não Ui Gol, 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 gol Nossa Cobertura, gente Ele deu cobertura Eita, que foguete, hein Foi o foguete agora, gente O que ele falou ali? Não sei Nossa, que foguete, gente Ai, não Sai daqui Que golaço Ai, vai, vai, vai Ele pensou que eu ia jogar por cima Acabou, ganhei Ganhei também, galerinha De virada Deixa eu ver se ele não vai querer revanche Se ele não querer revanche A Dil joga mais Nossa, show Ele quer revanche Quer revanche Eu queria jogar com ele Vamos, uma revanche Eu queria jogar com ele Mas ele quer comigo, né Eu vou, uma revanche com ele Vamos ver Nossa, a primeira partida Eu não sabia quem era quem Ai, Deus O gelo Congelado Eita, Ju Nossa, Ju Você atrapassa Nossa, que golaço Opa Nossa, que golaço Ele fez um golaço agora, Ju Eita, meu Deus Bugou a bola Coitado Sai Ah, não acredito Fez um golaço Ele tá querendo bater Nossa Olha o cabeção aí Nossa Tem como usar o cabeção agora Nossa, olha o tamanho da chuteira Meu Deus Sai 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 Ai Opa Tá Tá Vida na dor, a bola Eita Que golaço Que golaço Nossa Sai pra lá Oxe Oxe Toma Toma o que tu vai ganhar Levasse o gol, tá vendo? Sim Tá batendo em você Eu fiquei quietinho Ele fez gol nele mesmo Olha, olha De novo De novo De novo Nossa Vira em você Ganhei de novo Ganhei de novo Ganhei de novo Ela gostou, ela gostou de mim Só que agora é outro É outro jogador Ele tem o nome De novo De novo De novo Ela Nossa Nossa Que golaço Show Ai, cuidado De novo Desconcentrou Bota no emoji Nossa Pula Nossa Tirou de dentro De novo Nossa Jogada boa Essa dele Cuidado A cobertura Ai Nossa Tirou de dentro De novo Gol Nossa Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ui O que acontece Se ficar empate? Não sei Ainda não ficou Temos que ficar pra ver Mas Ai 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 Gol Que gol lindo Gente Que gol lindo Outro Nossa 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 Tinha o de dentro Gente Pula 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 Gol 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 Nossa Tô por baixo Foi esperto Ele Ai Que pena Gol Nossa Lindo 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 Tá bom Tempo Empate Empate Deixa eu ver Pra quem vai dar a vitória Vai dar Pra vitória A gente ganhou Nós dois É que passou pra você Nossa Esse Mais bateria Mais moedas Bom galerinha Esse foi nosso vídeo de hoje Muito divertido Né Ju Divertido demais Esse jogo Vamos continuar apostando Aqui no canal Vamos avançar mais Vamos pegar o passe Né Ju Novos personagens Tem muita coisa Pra gente mostrar Desse jogo Aqui pra vocês Então vai só Acompanhando Acompanha o canal Ai Dula Cristina Games Que vai ter muito De Reagbal Dois Futebol Olha essa menina Nossa Olha pra essa skin Gente Eu vou querer ela Tá muito show Não tá galerinha Sim Então deixa Bastante like Que vamos ter Mais jogos Aqui Né Ju Sim Então gente Vou assistir Para o próximo vídeo Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau